olá pessoal chagas aqui mais uma vez seja bem vindo a nossa sétima aula na aula passada com um erro dizendo que o que você ia utilizar o código lá na sua na sua galeria do plugin mas não é só o código para você usar ou em algum serviço de pop-up que você tiver que lá vai dizer qual é o tempo que vai aparecer e tem um botão de fechar quando o usuário quiser fechar e a localização que ela quer colocar aí sim o código você coloca lá para fazer isso e outra coisa do código você colocar na sua página ou tem de post no seu sonho mas como você tem a interação com o seu olipédia através do clube então não há necessidade disso é só esse recado então vamos aqui entrar falamos falamos sobre essas configuração da nossa galeria e e foi essa só que eu toquei na aula passada vou dizer que ela agora de 24 vou dizer que a altura de 800 clica em gerar ele me gera o código eu copio eu vou aqui em páginas a mesma coisa que está usando atualizar o chutecoder como já tem a interação com o plugin é melhor você usar a apagação com o plugin basicamente a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa chegar no seu no seu plugin selecionar sua galeria como aqui tá já nos diz aqui automaticamente você pegar o chutecoder aqui e colocar na sua página ele tá aqui pegar esse código o chutecoder aqui que é bem melhor chutecoder que atualizar suas meias não que dá na vida se não mesmo o split compreendido essa parte e falamos também sobre o facebook também não não dezembro atualizamos a na hora passada e não nos mostramos o que foi minha primeira página veja a minha primeira galeria na fã e aqui nossa imagem vou dar um exemplo a vocês aqui na sua imagem aparece de rápido vou fazer o teste de uma imagem agora vamos copiar novamente a urr atualizar a fã page Deixa eu colocar na sua URL Ele vai fazer uma pesquisa aqui Só anote que ficou o mesmo A mesma imagem Mas já trocamos a imagem aqui Nosso Facebook Configuração Se você não quiser esperar Para ver o resultado Você vem aqui Nesse endereço aqui Você pesquisa sobre Facebook Debalho E na primeira opção Develop Você clica nela Copia o link da sua URL Coloca ela aqui E dá um debug Vamos dar aqui Escape Escape Aqui Escape Vai novamente Fazendo novamente Aqui O que é o problema Que já nos atualiza Essa ferramenta aqui serve para atualizar nosso link Quando a gente fizer qualquer alteração Novamente aqui no nosso Na sua fronteja Coloca a nossa URL aqui 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 nossa imagem Aparece perfeitamente Vocês estão vendo Vou sair dessa aqui Recapitulando Toda alteração que você fizer Uma nova imagem Você dá um update Eu já troquei imagem aqui Troquei a nova imagem Quando você for Na sua fanpage Ou qualquer caso Se for compartilhar No Facebook A imagem vai ficar a mesa Não vai atualizar Ou você dá um temp E o Facebook atualiza Automata Ou você vem na ferramenta Lá Que eu falei Ou você vem aqui Você pesquisa Por Facebook Debugger Ou Debugger Você abre Coloca a sua URL Dá um debug Novamente Novamente Agora vamos Colocar a nossa link Aqui Já tá aqui Atualizado Bom pessoal Essa aula foi isso E na próxima aula sim Agora na próxima aula Iremos falar sobre o plugin Que eu vou estar disponibilizando Para os membros O plugin De colocar a bar Colocar a crise Relobar Em outro site Bem legal Vocês vão gostar Então Até mais Fica na paz Tchau Tchau Tchau